Alvo de críticas internas, autora de artigo contra a PEC dos gastos, deixa o IPEA. Situação preocupante no Brasil é porque uma pesquisadora de dentro do IPEA fez um estudo junto com outro rapaz. Mostraram a desvantagem, o prejuízo que a saúde pública teria no Brasil caso a PEC entrasse em aprovação e daí de repente ela deixou o IPEA. Vamos entender. Coautora de um artigo crítico publicado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do que pertence ao governo, sobre o projeto do governo que altera a Constituição para limitar gastos públicos pelos próximos 20 anos, a pesquisadora Fabíola Sulpino Vieira pediu exoneração do cargo de coordenadora da área de saúde da instituição. A informação foi confirmada até a BBC, que após o presidente do Instituto, Ernesto Lozardo, enviar nota pública contestando posição da pesquisadora e declarando o apoio do Instituto, a PEC, apresentada como principal projeto do governo Temer. Bom, é o seguinte, o presidente do Instituto que entrou justamente quando o Temer assumiu, o presidente que estava antes saiu, e o Temer colocou outro. Esse cara sozinho contestou um estudo feito pela pesquisadora, que é, que é o seguinte, tá, tá, tá. O gesto foi visto como surpreso por parte dos servidores da instituição, que classificaram a exoneração como fruto de pressão interna e intimidação. O Instituto nega e ressalta que o pedido partiu da própria ex-coordenadora. Ela é coordenadora da área de saúde. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A nota técnica, que foi alvo de controvérsia, publicada em setembro e assinada por Vieira como pesquisador Rodrigo Benevides, aponta que a proposta, talalá, pode resultar em perdas de até 743 bilhões para a saúde. Para os autores, a PEC parte do pressuposto equivocado, que os recursos para a saúde já estão em níveis adequados, e realmente não estão, nós mostramos aqui no outro vídeo. Impactará negativamente o financiamento e a garantia do direito à saúde no Brasil. Em resposta, a presidência do IPA afirmou que as conclusões são de inteira responsabilidade dos autores. Mas, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês um outro artigo também publicado aqui pela Catraca Livre, que diz o seguinte. A autora de artigo contra a PEC 241 sofre censura e deixa o cargo. A pesquisadora Fabíola Sulpino Vieira, especialista, ela é especialista em políticas públicas e gestão governamental, e coautora de um artigo que faz críticas à PEC, projeto do tema, que altera a Constituição para congelar gastos públicos no próximo 20 anos. Após o artigo ser publicado pelo IPA, e depois de ter passado pelo crime de vários diretores, ele foi contestado publicamente por uma única só pessoa, o presidente do Instituto Ernesto Lozardo, que foi indicado por Temer. Segundo uma fonte anônima entrevistada em uma matéria da Folha de São Paulo, ele, Lozardo, resolveu desautorizar algo que já havia sido autorizado. Lembra do que a gente fala de ditadura? Começa assim, pessoal. A ditadura não chega de uma vez. Ela começa assim. Um outro funcionário teria dito, este não foi um artigo que saiu da cabeça dos pesquisadores e foi publicado. Notas técnicas são fruto de um processo demorado que envolve diversas conversas e aprovações. Além disso, o presidente do IPA ainda soltou uma nota oficial declarando o total apoio do Instituto APEC. Imagina, o cara sozinho toma a opinião de todo o Instituto que tem a opinião contrária e declara apoio. Ele atropelou a opinião dos técnicos do próprio IPA. É preciso entender isso. Coincidência ou não, ele teria assumido o cargo logo após o impeachment de Dilma, ocupando a cadeia de presidente do Instituto após uma indicação do governo Temer. Então, o que a gente está vendo aqui são resquícios de implementação de ditadura. Imagina, o IPA é o Instituto de Pesquisa Econômica. Quando o IPA começar a trabalhar a fim de satisfazer as vontades do Temer, então a gente tem um país comprometidíssimo, porque os dados serão manipulados. Super preocupante isso. Se você quer saber mais sobre esse estudo, veja aqui então o que nós publicamos aqui, PEC 241, saúde perde R$ 743 bilhões, segundo o IPA. Se você quer entender o que é a PEC, veja esse outro nosso vídeo aqui também. E daí a gente vê a confirmação aqui dessa notícia. O presidente do IPA rebate 10 pontos do estudo do Instituto sobre a PEC. Então assim, sozinho, o cara sozinho, sem apoio de ninguém. Nota do presidente. Época publica aqui, nota do presidente do IPA rebate o estudo de pesquisador. Ele já coloca como se fosse o único pesquisador que tivesse feito o estudo, a nota técnica. Ele não foi, né? Época negócios, claro, também está junto com o governo. Está sendo comprado aí pelo governo também, como nós mostramos em outro vídeo. Presidente do IPA rebate 10 pontos do estudo sobre o PEC, o teto dos gastos, Infomoney. Essa é a mesma que está aqui, notícia repetida. E aqui no Google Notícias também tem mais algumas coisas que você pode ver. Então, pessoal, análise é preocupante, porque a gente tem uma nota técnica que foi feita por técnicos mostrando que aquilo ali é prejudicial à população. E quem publicou isso, quem assinou a coordenadora e que é especialista na área, pediu exoneração do carro, mas a gente sabe que os indícios apontam aí para uma pressão e ela foi, de fato, demitida. Só que isso não poderia vir assim a público, né? Coloquem suas opiniões. Muita gente ainda defende essa PEC. Nós temos, aliás, eu tenho a minha opinião pessoal. Eu estou mostrando aqui a notícia para vocês, de modo como está sendo publicado. Aliás, de modo mais ou menos neutro aí, mostrando a opinião dos dois lados. Mas eu, particularmente, acredito que essa PEC é muito prejudicial ao Brasil inteiro. Principalmente porque a PEC se concentra em tirar o dinheiro do pobre, que é cortando os gastos aí, que ele chama de gasto, que eu acho que é investimento, para, por exemplo, emprestar dinheiro para o FMI, uma instituição que só serve para ganhar dinheiro, não necessariamente está preocupado com a situação do Brasil. Então, assim, corta os gastos de um lado, os investimentos do povo de um lado, e daí depois, assim, paralelamente, vai emprestar dinheiro para o FMI. Além disso, uma coisa muito grave, o Brasil isenta os ricos, os mais ricos do Brasil não pagam impostos. Se eles pagassem impostos, não precisavam cortar os gastos. O Brasil isentou, no governo do Fernando Henrique, isentou os ricos de pagar impostos. Vem o governo do Lula e da Dilma, que apesar de ter feito muito pelos mais pobres, também não cortaram essa coisa de o rico não ter que pagar imposto. Isso aqui é um ponto crítico que eu faço, deixo claro aqui. O governo Lula e Dilma continuaram, não prestaram atenção, não fizeram, sei lá por que interesse, mas isso é extremamente prejudicial, porque no final, quem paga a conta é o pobre. E o rico no Brasil continua isento. Vocês têm que ver esse vídeo aqui, onde eu estou mostrando isso, através de estudos da ONU. O rico é isento, o pobre paga a conta. E agora, mais uma vez, com essa PEC 241, só quem está pagando a conta é o pobre. E é por isso que eu, particularmente, sou contra. Mas essa é a minha opinião. Você tem toda a liberdade de deixar a sua opinião aí, baseado no que você acredita, e a gente vai discutir sobre o tema. Do mais, eu acho muito importante, extremamente importante, você formar a opinião e participar ativamente com a sua opinião, depois de formada. Conselho que você estude também sobre isso. No outro vídeo sobre a PEC, aqui eu estou mostrando, inclusive, o estudo do IPE, você tem um link que você pode baixar. Então, forme a opinião, participe disso no seu meio, nas suas redes sociais. É preciso conscientizar o povo brasileiro sobre a importância dessa PEC, que, na minha opinião, repito, a minha opinião, é prejudicial ao Brasil como um todo. Não só na saúde, mas também na educação, em todas as outras áreas. Eu vejo um perigo muito grande dos deputados, dos judiciários, esse pessoal que tem mais poder, o pobre, no final, não tem poder. deles aumentarem os seus salários e o dinheiro desse aumento vir justamente do sistema de saúde, do sistema de educação. Vejo, o histórico do Brasil não é favorável para os pobres. Na história do Brasil, não é muito favorável. Grande abraço, não deixe de deixar a sua opinião aí, e a gente vai se comentando aí, até a próxima notícia. Um grande abraço, até lá.